É fundamental perceber que habitamos em um planeta doente, seja nos seres humanos, seja na própria estrutura social, o que mostra que além da patologia interna, temos que trabalhar com a da sociedade e principalmente com os diabos que nos rodeiam, como invisíveis e escondidos. Realmente moramos em um astro tenebroso, onde predominam a desconfiança e a mentira. É por este motivo que quando abrimos a Bíblia e lemos qualquer trecho, vemos Jesus Cristo exorcizando e tentando convencer os seus ouvintes sobre o melhor caminho para viver. Dando a ideia de que as bases das dissidências em que vivemos têm origem nesses inimigos do Criador, que são gravíssimos doentes espirituais. Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Do livro Trilogia Analítica e Exorcismo, do Dr. Norberto Kepp. Legenda Adriana Zanotto